Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, na aula de hoje nós estudaremos as aulas 33 e 34. Essas aulas são referentes às orações subordinadas adverbiais. Isso mesmo, nós faremos uma revisão de toda essa parte da estrutura de orações. Eu preciso que vocês estejam atentos a todas as classificações que são nove, relembrando conceitos, relembrando estrutura e, claro, sabendo diferenciar morfologia e sintaxe, adverbio de adjunto adverbial, tá certo? O primeiro slide que aparece aqui para nós, olha só, nós temos aqui uma atenção. Vocês começaram a estudar a classe de palavras lá no sexto ano e vocês estudaram uma classe de palavras chamada adverbio. Para quem não lembra o que é o adverbio, é aquela classe de palavras que é utilizada para dar circunstância de alguma coisa, como tempo, modo, dúvida, afirmação, negação. E ele recebe esse nome dentro da morfologia, ou seja, dentro das dez classes de palavras. Diferente da expressão adjunto adverbial, tá? Nós só iremos utilizar essa nomenclatura quando estivermos trabalhando a sintaxe, tá certo? Morfologia é diferente de sintaxe. Exemplo, olha só. Ele chegou cedo. O termo cedo causa uma circunstância de tempo. Se eu fosse analisar morfologicamente o termo cedo, eu estaria diante de um adverbio. Por quê? Porque eu estou trabalhando a classe de palavras. Morfologia, classe de palavras. Agora, se pedisse para que eu analisasse esse termo sintaticamente, eu classificaria não mais como adverbio, mas agora como adjunto adverbial de tempo. Só muda a nomenclatura. É o mesmo nome, é uma ideia de tempo, só muda o estudo para a morfologia e para a sintaxe, tá certo? Conseguiram relembrar agora? Então, vamos lá. Orações subordinadas adverbiais. Para finalizar o estudo das orações, que no caso são três, nós temos a oração subordinada substantiva, nós temos a oração subordinada adjetiva e, por último, agora, nós temos a oração subordinada adverbial, tá bom? Lembrando que as outras orações nós já estudamos em aulas anteriores e, agora, este é o último processo de oração subordinada. Estudaremos hoje as orações subordinadas adverbiais. Elas funcionam como adjunta adverbial, ou seja, são orações que indicam a existência de uma circunstância. A depender do exemplo, essa circunstância se modifica, tá bom? Uma oração é considerada subordinada adverbial quando se encaixa na oração principal, tá? Funcionando como adjunto adverbial. São introduzidas pelas conjunções subordinativas e classificadas de acordo com as circunstâncias que exprimem. Mesmo formato que nós temos das outras orações. Só vai mudar porque, a partir de agora, a conjunção é subordinativa, tá? A conjunção é adverbial. Circunstância de. Dentre as classificações nós temos causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e também as temporais, tá? São nove classificações no total. A primeira delas, que aparece aqui pra nós, é a causal. Funciona como adjunta adverbial de causa. Olha só as principais conjunções. Estão destacadas de azul. Por que, por quanto, visto que, já que, uma vez que, como e o próprio que, tá? Olha só os exemplos. Saímos rapidamente, visto que, estava armando um tremendo temporal. Opa! Parou! Vamos analisar a conjunção adverbial. Vamos analisar a oração principal e a oração subordinada, tá? Neste caso aqui, adverbial. Como eu estivesse chovendo, não saímos de casa. Opa! Analisa a conjunção, analisa a oração subordinada adverbial e depois a oração principal, tá? Por ter chegado atrasada, não pôde entrar na palestra. Opa! Novamente, fazendo toda a análise, observando a conjunção adverbial, tá certo? A segunda classificação que nós temos é a comparativa. Funciona como adjunta adverbial de comparação. Geralmente, o verbo fica subentendido. É iniciada por uma conjunção subordinativa comparativa. São elas. Mais que, menos que, tão, quanto, como. Exemplos. Vinícius era mais esforçado que o irmão. Opa! É uma comparação. Comparação, opa, ó! Mais alta. Leal é tão esforçado como o irmão. É uma comparação de igualdade, tá? Nós temos a comparação de superioridade. Nós temos a comparação de inferioridade. Nós temos a comparação de igualdade. Então, você precisa observar, dentre todos os exemplos, todas as conjunções, qual é essa relação. Se é de inferioridade, superioridade ou igualdade, tá bom? Concessiva. Concessiva. Funciona como adjunta adverbial de concessão. Principais conjunções. Embora, conquanto, não obstante, apesar de que, se bem que, mesmo que, posto que, ainda que, em que pese. Exemplos. Todos se retiraram apesar de não terem terminado a prova. Opa! Nós temos uma ideia contraste aí, tá? Como é que todos se retiraram e não finalizaram a prova? Olha só as ideias se contrastando, tá? Mesmo que ele tenha razão, posicionar-me-ei contrário às suas ideias. Então, como é que a pessoa tem razão e a outra se posiciona totalmente contrária? Então, são ideias aí que se, ó, batem, tá? Diante disso, nós temos aí uma ideia de concessão. Condicional. Funciona como adjunta adverbial de condição. Principais conjunções. Se, a menos que, desde que, caso, contanto que, também pode ser iniciada pela preposição a, estando o verbo no infinitivo. Exemplos. Você terá um futuro brilhante desde que se esforce. Então, qual é a condição para que ele tenha um futuro brilhante? Só, ó, desde que se esforce. Caso ele se esforce. Se ele não se esforçar, não terá um futuro brilhante, tá bom? Contanto que se esforce, conquistará aquela garota. Só vai conquistar a garota caso haja esforço. São ideias que, realmente, são condições, tá? E o último, a continuar agindo dessa maneira, tudo se dificultará. Novamente, a ideia de condição. Se ele parar, facilita. Mas, se ele continuar, isso causará uma dificuldade, tá? Realmente, se trabalhando aqui a ideia da condição. E aí, nós partimos para a quinta classificação, que é a ideia conformativa. Funciona como adjunta adverbial, claro, dentro da sintaxe, de conformidade. As principais conjunções. Como, conforme, segundo. Gravem bem essas conjunções, porque vocês a utilizam dentro das propostas aí de redações. Quando nós trabalhamos as orações subordinadas adverbiais, nós trabalhamos também a utilização das conjunções. Especificando cada classificação, cada exemplo, cada construção, que é realizada ao longo das produções. Pintamos sua casa conforme havia pedido. Opa! Saiu tudo, ó! Conforme ele planejou. Por isso, é uma ideia conformativa. Está tudo dentro dos conformes, tá? Como combinamos ontem, eis os documentos. Olha só o termo como, funcionando como uma ideia de conformidade, tá certo? Então, é preciso estar atento a todos os usos das conjunções. Consecutiva. Funciona como adjunta adverbial de consequência. É iniciada pela conjunção subordinativa consecutiva, que, na oração principalmente... Perdão, na oração principal, normalmente surge um adverbio de intensidade. Que adverbios são esses? Tão, tal, tanto, tamanho, tão, que, tanto, que, tamanho, que. Então, nós precisamos estar atentos a todas essas conjunções, tá certo? Exemplos. Ele fala tão alto que não precisa de microfone. Opa, olha a ideia aí de consequência. Ele é de tamanha capacidade que a todos encanta. Olha só a utilização aí de todas as conjunções que fazem parte da ideia de consequência. 7. Temporal. Funciona como adjunta adverbial de tempo. Então, é iniciada por uma conjunção subordinativa temporal. Ou por uma locução conjuntiva subordinativa temporal, tá certo? São elas quando, enquanto, sempre que, assim que, desde que, logo que, mal. Também pode ser iniciada por ao, estando o verbo no infinitivo. Lembrando aí das formas nominais, tá? Gerúndio, particípio e infinitivo. Exemplos. Fico triste sempre que os alunos chegam atrasados. Ideia de tempo, ó, sempre que, ao terminar essa discussão, sairemos daqui. Ao terminar, dando a ideia de tempo. A conjunção mais utilizada durante essa classificação é a partícula quando é a conjunção adverbial, tá certo? E aí nós continuamos. 8. Final. Funciona como adjunta adverbial de finalidade, objetivo. Tá certo? É iniciada por uma conjunção subordinativa final ou por uma locução conjuntiva subordinativa final. São elas. Afim de que, para que, por que. Também pode ser iniciada pela preposição. Para, estando o verbo no infinitivo. Exemplos. Aqui estamos para estudar. Qual é a finalidade de estarem aqui? Para estudar. Então, tudo tranquilo. Eu vim para que todos tenham vida. Uma frase bíblica, né? Ele veio com o intuito de que? Com a finalidade e o objetivo de que? Para que todos tenham vida. Então, os alunos estranham bastante quando esse termo para que está presente aí nos exemplos. Mas não estranhem. Para que, ideia de finalidade, objetivo, intuito, tá? E a última classificação que nós temos de toda essa roupagem da oração subordinada adverbial é a proporcional, tá? Funciona como um adjunto adverbial de proporção. É iniciada por uma locução conjuntiva subordinativa proporcional. São elas. A proporção que, a medida que, tanto mais. Observe que as duas primeiras estão craseadas. Então, é importante que você analise e observe, tá? Todos os craseamentos que ocorrem. Exemplo. A medida que o tempo passa, mais experientes ficamos. Ou seja, é uma ideia de proporcionalidade. Opa, está passando e eu estou ficando mais experiente, tá certo? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu. Anote as dúvidas e até a próxima.